Estamos chegando, estamos aqui novamente no nosso encontro marcado 5h30 da tarde. Seja bem-vindo ao nosso universo do Clarividência Online, essa semana especial, onde estamos do lado de cá fazendo práticas de meditação e logo após a gente vem direto aqui fazer essa conexão com vocês para trazer essas vidências e hoje nós teremos revelações rápidas e urgentes para as próximas 48 horas. Então vem com a gente, se concentra, nós teremos duas canalizações, a primeira vidência será na energia do quartzo verde, aqui está conosco e a segunda vidência será na energia da ametista, aqui está. Faça a sua escolha, tá bom? Faça a sua escolha, eu vou tirar aqui os anéis para não haver interferência durante o momento de canalização. O quartzo verde está junto à tábua dos reis, a ametista está junto ao deck de Dona Rosa Caveira. Para ambas as tiragens, para ambas canalizações, teremos o baú cigano e o oráculo do pão. Então faça a sua escolha, quero ouvir as duas canalizações, fique à vontade, tá bom? Nessa semana especial nós estamos trazendo essas vidências para vocês, é um exercício onde demanda muita energia da nossa parte aqui, por isso não dá para trazer com tanta frequência. estamos fazendo em especial essa semana, agradecemos ao retorno de vocês, está sendo realmente algo onde estamos aprendendo toda a tiragem que a gente traz aqui, a gente sempre aprende muito, mas realmente está transcendendo muito mais, está sendo muito engrandecedor para nós, do lado de cá e de um entendimento e de consciência assim, realmente a gente só tem a agradecer a vocês e desejamos do fundo do nosso coração que vocês alcancem a abertura de caminhos, que vocês, que vocês tenham discernimento, que ampliem as perspectivas para que possam alcançar o que desejam e que tenham a vitória, que tenham aí as conquistas e as soluções que assim vocês buscam na jornada de cada um de vocês. Ao final da segunda canalização nós teremos a nossa oração de libertação e aqueles que desejam participar, basta intencionar o nome aqui abaixo nos comentários. Quem deseja pedir por um ente querido ou intencionar para alguém especial, fique à vontade, pode colocar o nome aqui abaixo, o importante é você colocar com a sua energia do bem, com a energia que vem de dentro do seu coração, tá bom? Aproveita esse momento também, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, assim vocês ajudam a gente a atingir nosso objetivo dos 100 mil inscritos. Gratidão a todos vocês, nós disponibilizamos esse trabalho, esse conteúdo aqui, gratuitamente, visando atender a vocês de uma forma verdadeira, com muito respeito e carinho a cada um de vocês. Vocês são importantes e que vocês realmente aí tenham muita luz e muito êxito no caminhar de cada um de vocês. Nós vamos iniciar com quem se conectou ao quartzo verde. Eu vou deixar a ametista aqui ao lado, tá bom? E vamos iniciar nossas canalizações, nossas mensagens. Vamos juntos. Se concentra. Se que tá aí me ouvindo, onde você tá nesse momento? Tá em casa? Tá no trânsito? Tá no fone de ouvido? Vamos juntos. Atorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão A oportunidade E a proteção Dos nossos anjos, guias E mentores espirituais Assim seja Assim é E assim está decretado Meu amigo, minha amiga, olha pro chão Olha ao seu redor Eu vejo você encontrando algo Você achando algo aí São longuinho, são longuinho Três pulinhos Tem algo aí que você está procurando Você vai encontrar Outra mensagem Que chega aqui Organização É preciso organizar Pra energia fluir É preciso arrumar É preciso ganhar Espaço Bagunça Traz atraso Vamos organizar Vamos dar caminho Àquilo que não mais Tem uso por você Pode ter alguém precisando Doe Organiza A energia flui Num ambiente organizado E é pra ontem Não dá pra ficar Chegar no lugar Você quer descansar E ver aquela montoeira De coisa Não dá Tem que arrumar Arruma Organiza Você vai ver Você vai ver como tudo Vai pra frente Como tudo vai melhorar Convite Convite Eita Você aí ó Correndo atrás Da sua amiga Pra pedir Pra te salvar Com uma roupa Da irmã Do armário Do armário Do armário Da mãe Vai precisar De uma roupa Que vai receber Um convite Pra sair Com um crush Com alguém especial Ou até mesmo Com um namorado Mas tem aqui Um convite Tem um convite Aqui E é de alguém Que tem um desejo Especial Por você Isso eu consigo Enxergar Nitidamente Agora o grau De envolvimento Eu vejo você Correndo atrás Desse look Especial Pode ser um casamento De alguém A pessoa podia Ter te avisado Antes Mas Pois é O importante É que chamou Minha amiga Vai Vai aproveitar Vai curtir Vai sorrir Vai construir Uma boa memória Junto a essa pessoa Sorria Aproveite Vejo uma reunião Vejo aqui Tá Pessoas Já mais maduras Em um momento De chá Eu vejo Todas Celebrando Estão organizando Uma viagem Planejando Uma excursão Vai dar certo Vai dar certo Deus já foi na frente Já deu certo Não vai dar certo Já deu certo Vejo aqui um trio De amigas Dando início A uma caminhada Fazendo um exercício Uma prática Ao ar livre Tá bom Tá bom Vão Façam realmente Que vocês vão se surpreender Vai dar um ânimo Vai dar uma disposição Não vejo que vai haver continuidade Mas eu vejo que é um momento importante Pra vocês até espairecerem Sabe Falar Ativar aí A endorfina É importante Adquirir um pouco Da vitamina S Né A do sol Respirar Né Faz bem Vejo alguém aqui Sendo sorteado Ou ganhando Algum Algo Pra É um sorteio E ganha algo Com relação A beleza É como se Pra sorteio Ganhasse Uma limpeza De pele Algo de limpeza De pele O ganho De uma limpeza De pele Tem aqui Tá Um sorteio Algo Nesse sentido Oh meu Deus Calma Tem que ter calma Viu meu amigo E minha amiga Tem que ter calma No desespero A gente não consegue nada Não é na força Que a gente ganha as coisas Tem que ter calma Até pra ter discernimento Pra pensar E pra dar o próximo passo Com calma Na pressa Não dá certo Calma E tem coisas Que não adianta Bater de frente Que vai ter que encarar De qualquer forma Então Encare com discernimento Encare com tranquilidade Tá bom Se o confronto É inevitável Vá com equilíbrio Não demonstre o desespero Não demonstre o descontrole Que é isso Que o outro lado Tá querendo Pra que exatamente Possa Dar aquela rasteira Então Por mais que por dentro Esteja tremendo Mais que vara De bambu verde Por fora Segura no caramba Segura E vai Vai com medo Vai com medo mesmo A vida é de quem faz A vida é de quem tem coragem A vida é de quem Se coloca em movimento Então se movimenta Água parada Só dá dengue Cuidado aí Fundo de casa Fundo de casa Com pneu Essas coisas Vamos ter cuidado Gente Vamos ter cuidado A mutueira de coisa Não é só Dengue não Com rato Dá esses bichos tudo Aquele porquinho do mato Que chama de guaxinim Vamos fazer aí Vamos capinar Vamos fazer aí Uma limpeza geral Pro ano aí Fluir essas energias Importante Tira o fim de semana Pra cuidar da tua casa Pra cuidar da tua morada Uma limpeza geral Importante Vamos aqui com a tábua dos reis Agora Meus amigos e amigas Vamos com a tábua dos reis Foi Vamos juntos Qual é o seu sonho? Qual é o seu maior sonho? Me conta aqui abaixo O que você está fazendo por ele Pra se tornar realidade? Sonhar 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 não paga a pedagem Mas é preciso Colocar o pé no chão Pra transformar E realizar Os caminhos estão abertos a você O que você pedir Você vai alcançar Veja algumas pessoas Insatisfeitas com a morada Por isso que eu estou vendo Essa energia aqui De arruma, arruma, arruma Não é o arrumar É que tem gente Que está aqui Realmente Insatisfeita com a atual morada Vocês podem Nessas próximas 48 horas Realmente decretar um chega E começar a olhar Um novo aluguel Tá? Boas perspectivas E vejo aqui um lugar Onde vai A mudança vai te trazer Um outro fluxo de energia Vai te expandir caminhos E até mesmo Refletir no seu lado Profissional Tá bom? O futuro Tem muita prosperidade Pra vocês E vai florescer Novas ideias Principalmente Com quem trabalha Em casa Tem aí Algum Né? Ou gera uma renda extra Em casa Talvez esteja Precisando de mais espaço Né? Pra investir aí Em maquinário Ou algo nesse sentido Pra otimizar tempo Então Isso realmente Aqui está Muito aberto Os caminhos E vocês Podem alcançar E firmar Alianças E firmar Parcerias Revendedores Tá bom? Uma boa chance Aqui pra vocês Expandirem É É fazer Os outros Sentir O desejo Por aquilo Que você Tem a oferecer O que pode Te destacar É exatamente Fazer o outro Sentir desejo Por aquilo Que você Está ofertando E nisso Vai pedir Algumas técnicas Investir Né? Nisso Vai buscar Alguns cursos Algumas informações Pra você Se destacar E entenda Que o que pode Te destacar É exatamente Cobiçar Fazer que o outro Cobice E deseje O que você tem Desejo Tá bom? Tem isso Tem fazer A pessoa Desejar O que você Tem A ofertar Essa é a chave Aqui pra vocês Nessa leitura Tá bom? Muitas boas palavras Desejo Desejo Novas ideias A mudança Aqui vai fazer Olha Vai trazer Muita Muita Prosperidade Vai trazer Realmente Pra vocês Um fluxo De energia Muito melhor Doçura Gente que tá Querendo investir Aí Em fazer Bolo de pote Fazer doce Pra venda Né? É um negócio Que pode dar Muito certo Pra vocês Tá? Aí Fazer Essa renda Extra Produzir Browning E poder Revender Fazer Uma parceria Revender No restaurante Aí Divide Né? Uma parte Do lucro Vende Aquele Né? A preço De custo Pra pessoa Revender Tá? Doce Aqui Tá muito Bom Pra vocês Tá? Investirem Aí Como Renda Extra Agora A palavra Viver Viver Com suavidade Com delicadeza Enxergar O outro Com ternura Exercer O cuidar Mover-se Pela vida Com leveza Exercitar A sutileza Conviver Com tolerância Tratar A si mesmo Com carinho Eu vou repetir Pra que você Entenda Que com essas Com esses Posicionamentos É impossível Dar errado É impossível As portas Não se abrirem Quer dizer Não se escancararem Porque abertas Elas estão E o que você sonhar Os caminhos Vão te trazer Agora cuidado Com o que você sonhar Não se esquece Das consequências Viver Com suavidade Com delicadeza Enxergar O outro Com ternura Exercer O cuidar Mover-se Pela vida Com leveza Exercitar A sutileza Conviver Com tolerância Tratar A si mesmo Com carinho Vamos trazer Três palavras Do baú cigano Pra vocês Três mensagens Para as próximas Quarenta e oito Horas Vamos ver A lua Você gosta Muito Dela E ela também Te atrai Apesar de Muitas vezes Você nem Notá-la Existem Existem Outras Coisas E pessoas Que você Não dá A devida Atenção Mas ainda Está na hora De consertar Isso Vá em frente Cuidado Meu amigo E minha amiga Nada De menosprezar O outro Julgar Pré-julgar Porque amanhã Você pode Precisar Então Leveza Carinho Cuidar Sutileza No caminhar Porque amanhã A gente pode Ter que voltar Pelo mesmo Caminho E o que você Deixou lá Segunda Mensagem Do baú cigano Pra vocês Nessas próximas Quarenta e oito Horas Você gosta De viver Intensamente E com emoção Sabe-se virar Em qualquer situação E lidar Com todos Os problemas É com certeza Uma pessoa Vencedora Em tudo Que faz Reparta Com os outros Seu sucesso E mais sucesso Receberá Eu vejo Aqui Muitas pessoas Que vão ser Bem sucedidas Com o que fizer Realmente Em volume Eu digo Aqui a questão De doce Mas pode ser Salgado Algo que você Passa pra venda Em volume Que você faz E multiplica Eu vejo Triplicando Isso pra vocês E faça Com amor Com zelo Com carinho Porque vai dar Muito certo Ou continue Fazendo Terceira Mensagem Do baú cigano Para as próximas 48 horas Cuidado Sua intenção É das melhores Você sabe disso Mas é melhor Não contar Tudo Aos outros Como faz Com frequência Algumas palavras Mal interpretadas Ou distorcidas Podem provocar Desengano E ter que voltar Pra se explicar É um tempo Que você perde Que pode ser Crucial Pra que você Possa Fechar algo Negociar Algo Então pra que Ter que ficar Voltando atrás Pra se explicar Então às vezes É melhor nem expor É melhor nem dar Essa asa cobra Faça o seu Deixe que os seus Resultados E o sucesso Fale por si Sobre você Você não precisa Se auto firmar Você tem que fazer Bem feito Que aí Os resultados Vão demonstrar Por si Tá bom? Espero ter ajudado Auxiliado vocês Meus amigos E amigas Que estão Aqui conosco Essas foram As primeiras Canalizações Nós vamos Agora A quem se Conectou A energia Da ametista Vamos a essa Segunda Evidência Revelações Rápidas E urgentes Para as próximas 48 horas Serão entregues Aqui Tá bom? Vamos juntos Aproveita esse momento Deixa a sua inscrição Ajuda a gente A atingir O nosso objetivo Dos 100 mil Inscritos Muito obrigada Muito obrigada A todos vocês Que estão Aqui Conosco De coração E ao final Autoriza O plano espiritual Para que se Para que se manifeste E assim Possamos Canalizar as mensagens Que deverão Ser entregues Aos meus amigos E amigas Que aqui estão Conectados Conosco Gratidão Pela oportunidade E pela proteção Dos nossos anjos Guias E mentores E mentores Espirituais Assim Seja Assim É E assim Está decretada Quem vive De orgulho Morre De saudade Tem coisas Que não Valem A pena Ficar nessa De não Dar o braço A torcer Avalia Meu amigo E minha amiga No que você Está valorizando Demais No problema Ou na solução Porque a solução Está debaixo Do seu nariz Basta Deixar Um pouco O ego Ou O conselho Das pessoas Que realmente Talvez Queiram Que você Atrase Essa conquista Então escuta O teu coração Um pouco Esquece De ouvir Um pouco Os outros E escute Primeiramente A você Fala de pessoas Aqui Que vão Para um lugar Novo Vão conhecer Um lugar Novo Peça Recomendações Dá uma olhada Aí Tem aí O Google Tem Ou pessoas Que já foram Que são da sua Confiança Se possam Recomendar Algo Tá bom Faça isso Hoje Em especial Hoje O que você Fizer Faz Dez minutos Antes Faça Se antevinha Se antevinha Só um pouquinho Para evitar Certos atrasos Desnecessários Porque pode ser A diferença Para fazer Outra pessoa Se destacar A mais Que você Então Coloca o relógio Dez minutinhos Nessas próximas Quarenta e oito Horas Principalmente Você tem um compromisso Você sabe Que tem esse horário Para cumprir Coloca o relógio Dez minutos Antes Para te avisar Faz isso Por você Pessoas que querem mudar Vai meu amigo Muda Transforma Muda esse corte Cabelo Essa cor Você vai se sentir Rejuvenescida Tenha medo não Tenha medo de ficar Onde você está Sem evoluir E é um novo ciclo Que se inicia Na sua vida Precisa aí De você Ganhar esse gás Tira esse momento Para você E qualquer coisa Pinta de novo Depois Testa Como pode comprar Tem tantos recursos Hoje Peruca Compre uma peruca Uma lace Talvez Se permita ser Várias de você Essa é a arte Magia de ser mulher Cuidado Para não esquecer O aniversário De alguém especial Cuidado 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 É melhor Ser a última Do que não ser Nenhuma Então Cuidado Se liga Dá uma conferida Nas datas De aniversário Para não esquecer Alguém especial Não se esquece De dizer A quem você ama O quanto essa pessoa É especial Diga Diga isso É importante Diga eu te amo Para quem é especial A você Deixa essa pessoa Saber Que você Se importa Coloca um crop Te reage Tá Coloca um crop Tei Reage Meu amigo Minha amiga Reage Faz isso Por você Tá bom Não é trancado Que você vai fazer Os problemas Vão se resolver Sozinhos Não Você precisa Colocar a cara Aí no sol E se E batalhar Por si Porque Ai de você Se não fosse você Mesmo por si Né Então Vamos Levantar Vamos Tomar aquele banho Vamos Acorda Passa aquela água gelada Na cara E vai Cuidado aí Para não sentar Em cima Do óculos Cuidado aí Ou esperar Que o outro Tenha o mesmo Cuidado Que você teria Com algum Objeto Tá Cuidado Ai tem alguém Aqui vindo Devolver Algo Para você Também Nessas próximas Quarenta e oito Horas E você Ficando muito Feliz Porque eu não Vejo Não vejo Você cobrando Mas eu vejo A pessoa Vindo Você Nossa Que bom Que você Lembrou Priorizem A saúde mental De vocês Se você Não se sente Bem ou confortável Numa situação Saiba dizer não Saiba impor Os seus limites Fala sobre uma adaptação Ter que adaptar Algo Para que alguém Possa utilizar Ou usar Você tendo esse Cuidado Tendo esse Toque De adaptar Algo A alguém E essa pessoa Ficando verdadeiramente Assim Feliz Pelo seu Cuidado É uma pessoa Muito generosa Continua sendo Assim Com esse Seu coração Você vai Muito longe Tem uma imagem De um abraço Tão gostoso Aqui Alguém Recebendo um abraço Assim Sabe aqueles Mesmo Que aquece Até a alma Acho que tem muito Tempo que vocês Não se veem E é muito Do acaso Não importa Assim Ah o que você Fez Até aqui Não importa O que você vai fazer É somente Aquele momento E nossa Que bom Te reencontrar Um abraço Muito gostoso Despretencioso Nossa Veja aqui Alguém comprou Um sapato Belíssimo Nossa senhora Vê aqui Essa imagem Aqui agora Que é um sapato Incrível Nossa noite Vai ser boa Hein Nossa senhora Você é muito boa Você aí O amor pode acontecer a qualquer instante A qualquer momento Onde você menos espera E da forma que você menos espera Vai acontecer Em um clique Em um Em um caminhar Do nada O amor pode esbarrar em você Fica atento aos sinais Não sou eu Que estou dizendo Tem aqui Uma energia De alguém Arrumando Mala Você está arrumando Uma mala Não esquece O casaco Lá fora Já já é inverno Alguém que está indo De intercâmbio Dar início A um curso Uma nova etapa Vai dar muito certo A saudade Vai ser Vai ser forte Mas saiba que vale a pena É pelo seu futuro E para o seu futuro E essas pessoas Que vão ficar aqui Vão estar torcendo por você Sempre E deixe desse Mediavião É isso Meus amigos e amigas Vamos dar continuidade Aqui Não sei se vocês conseguem ver Como fica Meu pé também Fica bem suado Assim É um É É um É que nem a Como é que eu posso Explicar para vocês É como a bateria Assim Do celular Que sai vendo Assim diminuindo Então a minha bateria Então a minha bateria Também vai Assim Vai esvaindo Assim E aí quando termina Aqui Além de continuar Vindo assim Uma enxurrada Não é contínuo Mas tem um momento Que vem muito De repente Vem muita informação Né É como se fosse Uma É como Não dá para explicar A gente simplesmente sente Sabe É assim Acontece Mas ao final Realmente Quando termina Aqui Eu tomo um banho Dou uma relaxada Sabe Deixo um pouco D'água quente Bater na nuca Para dar uma Porque realmente A gente É uma entrega Muito grande Tá Vamos lá Vamos dar continuidade Aqui Por isso a gente Está trazendo Esses cinco dias Especial Um dia só Não daria Para atender A todos Então a gente Está trazendo A semana especial Cinco e meia da tarde As vidências Entregues A vocês Quais são Essas prisões Que são Essas grades Que te prendem São grades Mentais É o passado Não fica preso A esse passado Que não existe mais Você Se coloca Rótulos Do lado De fora Ninguém Nem Está Preocupado Com isso Você Alimenta Os seus Fantasmas Para de Alimentar A eles Escolha O seu Caminho E siga Em frente As pessoas Não estão Aí Para ficar Cobrando Nada De você Você não Deve Nada A ninguém Ah Vão Ficar Me olhando Vão Ficar Apontando Vão Ficar Falando Quem Vai Ficar Falando Meu amigo Minha amiga Deixa 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 Falar Porque a vida Deles Deve ser Muito Sem graça Para ter Que estar Cuidando Dos Outro Para Com isso Tira Essas Correntes Tira Esses Fantasmas Ai De pintar Por Por aí É Só Só Não Fica Parado No Mesmo Lugar E Com medo Do que Vão Pensar Do que Vão Dizer Não Não Faça Isso Com Você Muita Gente Gostaria De ter A coragem Que você Vai Ter E Se Estão Falando Ninguém Ataca Pedra Em Futapodre Então Meu amigo E minha Amiga Vamos Se Reerguer A Fulano Vai Estar Em Tal Lugar A Ciclano Vai Estar Em Tal Lugar E Não Eu Não Consigo Encarar Essas Pessoas Diferentes Então Vamos Fazer Um Caminho Diferente Vamos Renascer Em Outro Lugar O Mundo É Tão Grande Para Você Ficar Pensando Apenas No Mesmo Caminho De Sempre Saia Dessas Prisões E Vá Em Direção A Esse Portal Dos Desejos É Esse Portal De Luz Da Sua Nova Vida Levanta Essa Cabeça Para Com Isso Para De Ficar Se Sabotando É Como Se Você Tivesse Preso A Um Passado A Uma História Que Ninguém Mais Nem Aí Ninguém Mais Tá Nem Aí Pra Isso Aí Só Porque Te Verem Vão Lembrar Então Vamos Fazer Outros Caminhos Vamos Conhecer Novas Pessoas Essa Gente Que Não Sabe Ter Propósito Essas Pessoas Que Ficam Presas A Historinhas De Mimix Passado Não Vão Para Frente Para Que Se Prender A Pessoas Limitadas Pessoas que não vão crescer e sair do mundinho que vive Você tem um horizonte tão grande Para ser descoberto e vivido por você Para você se prender a rótulos e a limitações de gente que nunca construiu nada E deixa eu te contar, o tempo vai passar E não pense não, que enquanto essas pessoas estão apontando o dedo para você Tem três apontando os dedos para elas Ninguém Ninguém é perfeito Todo mundo tem o seu lado sombra Todo mundo tem o seu lado que não quer que ninguém mexa Covarde quem fica apontando o dedo para os outros E o mundo tem todos os seus encantos para ser descoberto Não fica preso a esse mundinho de gente limitada Que fica trazendo assunto de... Ah, gente desagradável Para que vai ser feliz Para com isso Para de alimentar esses fantasmas Para vocês a palavra espontaneidade Estou dizendo Olha, escuta aqui Para selar aqui Liberta-se de padrões, crenças e valores Que aprisionam o nosso ser real E sintonizar-se com a verdadeira essência De nós mesmo E de tudo a nossa volta Nos permite aceitar e expressar nosso verdadeiro eu Sem máscaras e sem medos Eu vou trazer aqui Vou contar uma historinha para você Com desenhos Libertar-se de padrões Que aprisionam O nosso ser real E sintonizar-se com a verdadeira essência De nós mesmos E de tudo a nossa volta Nos permite aceitar e expressar o nosso eu Sem máscaras e sem medos Vamos tirar essa máscara que está cobrindo o teu rosto E me diga quem é você Me diga Demonstra Eu erguei a pitch, né? Pois é Vamos trazer três mensagens para vocês Sim, nessas próximas 48 horas Você pode ser confrontado Ser colocado diante de uma situação Que dentro de você De alguma forma Possa te incomodar Dentro de você Entenda que fora as pessoas não estão nem aí Nem percebendo isso Pode ser que uma ou outra perceba Mas só vão reagir se você der importância a isso A indiferença É a chave da tua libertação Seja indiferente E se alguém vier falar Você fala Nossa, isso faz tanto tempo Nem aconteceu tanta coisa depois Nossa Eu vivi tantas coisas legais Tenho tanta coisa para partilhar Além disso E você O que você tem a me dizer? O que você tem a somar? Ao invés de valorizar O que nem mais tem importância na minha vida? Entende, meu amigo Minha amiga Vamos falar sobre vida Vamos falar sobre oportunidades Tu é museu? Tu está vivendo de passado? Tem gente que podia virar aí, né? Museólogo aí Ia ser um grande profissional Porque tem gente que sabe mais da vida dos outros Do que da própria E corre desse tipo de gente Que costumam ser amargas Então se você cruzar com alguém Que te faça ter Faz tanto tempo Eu nem lembrava disso Nossa, você dá mais importância para isso Do que eu que vivi, né? Nossa Se necessário Esse comentário Nossa Entende? Indiferença Mesmo que por dentro Você possa ter Mendo marco Vale de bambu verde Mas por fora Indiferença Não dê As grades Para esses fantasmas Para que atrapalhe Todo o seu dia Toda a sua noite Toda a sua diversão Que quer que seja Não alimente isso E ó Segue outro caminho Mensagens para vocês Do Baú Cigano Para as próximas 48 horas Vamos? Você é uma pessoa Muito realizadora E com muita fibra Tanto que até se torna Afobada Não adianta Querer correr A 100 por horas Em primeira marcha Relaxe Faça uma coisa De cada vez E tudo vai ficar Mais fácil Lembrando que O Baú Cigano Pode estar falando Diretamente com você Ou com alguém Que está aqui São três mensagens As três podem Ressoar com a tua realidade Duas ou apenas uma Tá bom? Abra seu coração Opa! Já veio as duas aqui Vamos ler as duas Para trazer a vocês Muito boa notícia Para você Todo esse tempo Em que plantou Já está no fim A hora da colheita Se aproxima Valeu Todo o tempo E esforço Esse grande amor Estará a um passo De ser verdade Eita! Quando a gente Domina os nossos fantasmas A gente se abre Ao novo E o amor vem Sabe o que precisa Um jantarzinho A luz de velas Ou um passeio De mãos dadas Você mais do que ninguém Saberá conquistar Um grande amor Vá em frente O amor Está no ar aqui Tem chances aqui De amor Se concretizar Ou boas oportunidades De conhecer Alguém especial Nessas próximas 48 horas Que vocês Sejam muito felizes Abram-se Ao novo Se permitam Viver o novo E parentificar Valorizando Aquilo que já Não mais Pertence a vocês Valorize O que vem E o que Realmente Querem estar Com você Naquele momento São esses Que precisam Ser valorizados Abra o coração Se permita Conhecer o novo Se você Quer viver Um novo amor Se abra A isso E se atente Aos detalhes Porque o novo amor Pode estar Debaixo do seu nariz E você Apenas Não entendeu O recado Meus amigos E amigas Agradeço A todos vocês Que estiveram Aqui conosco Amanhã Sexta-feira É O nosso Encontro Às 5h30 da tarde Com a última Tiragem Das vidências Nessa semana Tem sido Muito especial Para a gente Do lado de cá Tá bom Então Vem com a gente Amanhã 5h30 da tarde Ah Eu cheguei Em outro dia Em outro momento Não tô chegando No momento Da postagem Amigo Amiga A espiritualidade Ela é perfeita Você está aqui No momento certo Que você precisava Ouvir essas mensagens Essas canalizações Tenha certeza disso E agora A gente vai A nossa oração De libertação É uma oração Forte E poderosa Para que Deus Pai Criador Celestial Interceda Por nós Para que assim Possamos superar As crises Existenciais Vencer o inimigo Obter a libertação E as soluções Das dívidas Vamos com a gente Colocou seu nome Aqui abaixo As suas iniciais Intencionou Para alguém especial Vamos juntos Em oração Senhor Maravilhoso Grande é o teu poder Venho A tua presença Pedir proteção E vitória Sobre os meus Adversários Sei que são pessoas Que se levantam Contra mim Buscando oportunidades Para me derrubar Creio Senhor Que tens Permitidos Que essas pessoas Atravessem Em meu caminho Para testar Meu coração Não permitas Que eu tenha Ou sinta Ódio Ou rancor Nem pratique Atos de violência Entrego Essas pessoas Em tuas mãos Tira-as De perto De mim Que não tenham Forças Para me prejudicar Nem aflingir Seus passos Não me acompanharão E nem Suas Mãos Me alcançarão Suas palavras Não me ferirão E nem Suas atitudes Me abalarão Concede-me Que triunfe Sobre meus inimigos Para que eu possa Exaltar O teu nome Tua justiça E o teu poder Senhor Jesus Pai Criador Do universo Celestial Senhor Deus Também Vim pedir A ti Que me Ajudes Não consigo Superar O vazio Que tenho Na alma Meus pensamentos Minhas palavras E até mesmo Tenho medo Tenho dúvidas Não consigo Fazer escolhas Que me Façam Sair Dessa Situação Não encontro Propósito Para minha Existência E cada dia Que passa Me sinto Impotente Vejo Vejo as pessoas Adoecerem Envelhecerem Morrerem E diante Da fragilidade Da vida Sinto Que é tão Difícil Lutar Essa situação Me assusta Ouvi dizer Que os que te buscam Te encontram Não quero Ficar só E na escuridão Que estou Vivendo Deus Preciso Encontrar Motivos Para acreditar Que vale a pena Continuar Vivendo Dai-me Forças Desperta Em mim A esperança Livra-me Salva-me Brilhe Sobre mim Teu amor E derrame Sobre mim A tua paz Quero aprender A crer Quero viver De verdade Ouve-me Ó Deus Dai-me Razões Para levantar A cada manhã E descobrir O que a vida Tem de melhor Para me oferecer Enxuga Enxuga As minhas Lágrimas Ensina-me A sorrir Faz-me Sonhar Com as crianças E esperar O melhor Que vem De ti Obrigado Senhor Em nome De Jesus Assim será Manifestado Senhor Peço Também Que fortaleça Pela promessa Dessa palavra Pois quero pedir Ter auxílio Meu Deus Me encontro Também Com dívidas E estou aflito Em busca De solução Esses compromissos Estão tirando O meu sono Não tenho Sossego Senhor Preciso Saudar Essas dívidas Para recuperar Minha paz E minha dignidade Tu és O dono De todo Ouro E de toda Prata E para ti Não há O impossível Abre Senhor Uma porta E dai-me Condição De pagar Uma por uma Todas as contas Que estão pendentes Sei que não Tens prazer Em me ver Confuso E envergonhado Por isso Creio Que suprirás Minha necessidade Creio também Que repreenderás O mal Que está Em meu lar Impedindo Que eu Cresça Financeiramente Confiante Em teu amor E em teu poder Sei que minha oração Será atendida Eu decreto Que deixo ir Nesse instante Todas as crenças Limitantes Que travavam O meu caminho E o meu progresso Não alimento mais A negatividade Amargura Amago Ou ressentimento Eu limpo Meu emocional De todo Sentimento Nocivo E pesado Em minha mente Apenas Conservo A positividade E a crença No melhor Todos os meus Traumas Se dissolvem Os meus Bloqueios Se desfazem E as dificuldades Desaparecem Do meu caminho Eu me vejo Como um ser De luz Belo Inteligente Capaz Amoroso Saudável E merecedor Atraio pra mim Tudo que preciso E que me auxilia Na caminhada Minha existência É próspera E abundante Pois abandonei Todo o passado Que me prendia E deixava Minha vida Estagnada Nesse instante Me liberto Dos traumas De meus antepassados Das crenças Limitantes Absorvidas Dos meus pais Dos dogmas Nocivos Que assimilei De doutrinas E religiões Dos distames E julgamentos Sociais Que tentavam Me definir Das relações Tóxicas Que vivi E de todos Os resquícios Que ainda Existam Em mim Dos pensamentos De pobreza E dificuldade Que conservei De todas As situações Mal resolvidas Do meu passado Estou aberta Para um novo Ciclo Em minha vida E pronto Para receber As bênçãos Que o universo Me envia E nos envia Agora Assim seja Assim é E assim Está decretado Desejo Desejo luz Sabedoria E caminho Aberto A cada um De vocês Que estiveram Nessa forte E poderosa Oração Transformadora Conosco Orar É conversar Com Deus Neste momento Tenha certeza Que Ele está Lhe escutando E vai agir E interceder Por você Tenha fé Tenha esperança Cabeça erguida E siga em frente Você é digno Das vitórias De Cristo De Deus Em sua vida Por que Realizar Esse momento De oração Ao final Da nossa tiragem A oração É a nossa forma De conversar Intimamente Com Deus A ciência E a tecnologia Possibilitam A nós Os homens Um salto Na qualidade De vida No desenvolvimento Dos nossos Potenciais Intelectuais Porém Nós Carregamos Dentro de si Um anseio Pelo mistério Pelo sagrado Pelo intangível Dentro de si Existem perguntas Sem respostas E um vazio Que se preenche Através Do contato espiritual A oração Promove Esse crescimento Na oração Seus erros Se revelam Seus olhos Se abrem Para as maravilhas Divinas E sua compreensão Se alarga O homem Ganha sabedoria E força espiritual Porque compreendemos Que a oração Produz em nós A preocupação Tanto pelo próximo Como por toda a humanidade Nos coloca Na posição De interceder A oração É um excelente Instrumento Para intermediarmos E rogarmos Por alguém Junto a Deus É na oração Que Deus nos escuta É nosso momento De intimidade Com o Criador Do universo O homem Que descobre A oração Torna-se Possuidor De um meio Eficaz Para obter poder Afim de realizar Qualquer obra Para que Deus O chamar Seja na empresa Seja no lar Seja onde for Aonde você atue A oração Vai renovar A sua esperança Vai lhe tornar Capaz De realizar Vai te trazer honra Vai te trazer ânimo É aquela força E sabedoria Que a gente precisa Para dar o passo Necessário O próximo passo Através da oração Abençoamos as pessoas A nossa volta Pedindo a Deus Todas as boas dádivas Que ele tem Para nos dar A oração É um veículo Mais apropriado Para as confidências Os desabafos E os questionamentos Que o homem Deseja fazer a Deus E Deus Vai lhe responder Tenha fé Na oração O homem encontra A forma de se expor Perante o Criador É quando tiramos As amarras É quando Nos mostramos De verdade A nossa intimidade A Deus Por toda a obra criada Por todas as bênçãos Derramadas Por todos os milagres Operados Por tanto amor Demonstrados Deus é digno Da nossa Inspiração Admiração E adoração O homem sente O despertar Desse sentimento E a vontade De fazer Realizar A vontade divina Em nossas vidas Até a próxima Aqui no nosso universo Do Clarividência Online Tchau Tchau